Fala galera do canal, tudo bem? O GSG9 agora está no Patreon Patreon.com Barra GSG9 Dá uma olhada lá, se você quiser ser um dos nossos patrões Você tem bastante benefício E é bem legal, ajuda muito o canal Tá bom? Agora fica aí com o vídeo Um abraço Fala galera, bom dia a todos Mais um dia de Airsoft hoje E eu estou chegando aonde? Na casa do Otávio Bom dia E aí galera? Bom dia Na hora garoto Para ele não ficar reclamando de mim Dicendo que o Otávio sempre se atrasa Nada que uma boa edição não faça né? É justo E aí? Se eu quiser que você se atrase, você vai se atrasar É verdade, é só você gravar depois e falar assim aqui Até agora esperando o Otávio Tudo bem? Tudo bom Vamos pegar o Cerveron agora Opa Chegando aqui para pegar o The Killer Cerveron de Corne Cadê ele? Olha ele ali com a caixinha de boneca Cadê ele? O famoso olha para a câmera Cerveron Olha para a câmera Cerveron Tá fechado aí? E aí? E aí? Pronto E aí? E aí? Bom dia aí pra rapaziada Bom dia galera Não vou botar carinho em você hoje não Vambora Hoje Hoje a gente vai Pro engenhão Isso mesmo, engenhão Estádio Olímpico Newton Santos Hoje tem uma operação A soma de todos os mitos Uma operação da NCA Aniversário de dois anos Da NCA e o jogo vai ser No Engenhão Pra quem não conhece o Engenhão Foi o estádio que foi feito Pro Panamericano De 2007 Depois é um estádio Com capacidade pra 45 mil Pessoas Depois ele foi arrendado Ao Botafogo Botafogo de futebol E regatas Eu podia ter vindo por aqui, não podia? Ótimo E é um estádio Como eu falei agora pra vocês Capacidade Ele se chamava Ele se chamava estádio João Avelange No início Estádio Olímpico João Avelange Mas mudou de nome Acredito eu Por João Avelange ser torcedor do Fluminense Fluminense Eu não sei Eu não sei Nunca vi no Youtube Não sei se existe Em qualquer lugar do mundo Um jogo de airsoft Num estádio Seja lá do que De futebol De futebol americano De beisebol Ainda mais um estádio em funcionamento Verdade De um engenhão Ele funciona Normalmente E pra quem não sabe Engenhão Porque ele fica localizado Engenho novo Engenho de dentro Engenho de dentro O engenho de dentro Que é o bairro Onde fica um engenhão E ele foi apelidado Engenhão Inclusive Inclusive eu conheço bem Um engenhão Eu sou frequentador Ah pronto Levei Inclusive Eu fui campeão brasileiro No engenhão Aqui ó Fui campeão Brasileiro No engenhão Tá de cabeça pra baixo Segura daí Não eu não Segura daí Vai bater Vai bater Ó Campeão brasileiro No engenhão Eu fui Eu tava lá Queria mandar um alô Pro Rafael Brandão E o carro quer passar Por cima de mim aqui O Rafael Brandão A equipe Bad Boys Airsoft Team Que é a equipe de instância No Sergipe Eu vou deixar o O link Do canal do Youtube Deles aí na Na descrição do vídeo Vale a pena Cês darem uma olhada Dá uma força Pra rapaziada Pessoal do Sergipe Ó Vamos Vamos fortalecer O Airsoft Vamos lá Quero ver todo mundo Jogando por aí E o Davi Amigo do João Guilherme Meu filho Davi é Fãzaço Do canal Fã do Harry E quanto tempo tem? Ele tem 11 anos 11 anos O moleque é fã Já sonhou em jogar com a gente Já tá esperando Pra jogar Quando eu tiver de muleta Ele tá começando Mas tá bom Então galera Vambora Vamo pro Engenhão E você que nunca viu Que não mora no Brasil Ou nunca viu o Engenhão Dá uma olhada Nas imagens aí do Engenhão Valeu galera Yeah GSG9 O Giovan, bom dia. Bem-vindo a Angeão, um bom torcedor do Botafogo que nunca veio a Angeão. E aí, bom dia, tudo bem? O Knight já veio com os magazines. E a pistola, já tudo colocado. E a pistola, já tudo colocado, já não precisa colocar. E se quiser, já tá na agulha, né? Fala, Rodrigão. Bota chiclete aí pra eu te ouvir. Chiclete, sabe falar, rapaz? Só água. E aí, Renatinho. Bota o chiclete aí, mano. As duas rampas, tem que fazer o quê? Se dividir proteção nessas duas rampas e a gente tem duas áreas de extração. São duas escadas que eu preciso de gente guardando posição na escada. A primeira escada é uma escada que não dá acesso a lugar nenhum, que é a escada do plano B. Se vocês ouvirem no rádio plano B, quem tiver com a refém tem que enclausurar ela. Vai descer a escada e vai ficar no buraco. E vai descer uma galera de contenção junto com ele pra ficar na escada pra travar pra ninguém descer. Porque eles não podem nem matar a refém. Eles têm que conseguir resgatar ela. O cara vai ter que descer as escadas e passar por todo mundo pra pegar ela no final. Onde fica essa seria? A porta da última escada. É a que fica próximo do portão fechado. Ela fica nesse canto. Essa escada, ela não desce pra lugar nenhum. Então não adianta tentar descer ela. Presta atenção. Olha só. Isso é o plano B. O plano A, se for necessário fazer uma extração, tem que fazer a condução dela até a primeira escada. A primeira escada sai aqui. Tá aqui é onde? Depois eu vou avançar. Tá aqui antes do... Ué, ele fechou aqui. Fechou. Ele tá ferrado. Ó, se for passar aqui, ó. Se for passar aqui tem que pegar aqui, ó. Vida pra cá, ó. Não, fecha tudo na hora mesmo. Vai, tá bom. Vai, tá bom. Acertei dois depois da casinha amarela. E tem mais uns três vindo. Na casinha amarela não deu pra... Não deu pra... Muito terror. É que eles estavam avançando. Deixa eu pegar. Deixa eu entrar não. Olha lá, tem gente correndo ali pro canto. Viu? Entrou nessa linha aqui. Cuidado. 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 Não, confronto, cara. Ô, Délago. Vai daí, ô, botafoguete. Vai lá na casinha amarela dele. Tá, tá. Mas esse daqui é tudo nosso. Correu. 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 Tem gente lá atrás. Deixa ela passar Vem pra trás Como é que é de pau? Ah, aí Tô morto Não, não Tira o meu Tira Sério? Tira o meu Não, pode por aqui Não, pode por aqui Tá liberado? Galera Pelo canto Vamos, vamos, vamos Rápido José mais jogo Pra o lado dela A guarda Tem que ter filha, tem que ter filha Não sei Não é não Não, não, não Passa, passa, passa Passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa, passa, passa Passa a planta aqui Espera sair Cuidado aí Macáfia Tem uma entrada aqui Não sei se tá fechado Ou se tá aberto Segura, segura Tem Tem Lá no final Vai Neto, me quadra aqui atrás Vou passar E aí Mantei, mantei, mantei Mantei, mantei Peguei, peguei Peguei, peguei ele Peguei um de colete Beige Olha lá, olha lá, peguei ele Tem mais um de preto Tem mais um de preto Eles estão aqui atrás, hein? Porto Cadê o Knight? Tem que ir atrás do Knight Pegou, filhão, pegou, hein? Isso, show Show? Show, querido, tá ótimo Tá tranquilo, tá tranquilo Me cobre aqui Me cobre aqui Vambora, vambora Vambora Acerta daí que ele tá em mim, porra Lá em cima na rampa, tem dois Tem dois Tem dois na rampa Dois na ponta da rampa, lá, 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 lá Tá atrás da porta Tá atrás da porta, tá atrás da porta Ele tá atrás da porta, não adianta Galera, galera Tá atrás da porta, não adianta Encosta na parede Encosta na parede Encosta na parede Encosta na parede Aí Ih Caralho, o que que era isso? Ai, Edu Aqui, ó Eu quero os três sentados ali, ó Não quero eles perto de nada nosso Os três sentados ali Aqui, ó Presta atenção Eu quero um guardando eles aqui, ó Eu quero um guardando eles aqui, ó Aí tá muito exposto, olha a janela Tô vendo Aqui, ó Você é civil? Não, você é civil Não, você é civil Quem é, tá, olha aqui, ó Eu não sei Sentadinho ali, ó Vocês três Não sei o que que vocês levantaram Vocês estão uns três sentados aí junto com ele Tá junto, deixa junto Não quero, não Giovanni O Knight tá pedindo ajuda no segundo andar Pra com atenção por causa da refém, hein O Knight tá pedindo ajuda Segura aí Segura aí Galera, segura aí Adolfo Vai Vai Vambora, vambora, vambora Aterrou 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 Aterrou, porra Tirei dois, hein Tirei dois, hein Tirei dois ali na pilastra Aterrou 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 Pra pegar a mala do dinheiro Bonito, né Tá falando isso pra mim por quê? Porque eu tô contando a história Tô gravando, porra Knight, estamos subindo Estamos subindo A rampa Pra não atirar na gente Pra não atirar na gente Não adianta você ficar avançando não O objetivo é dele O objetivo é dele O objetivo é dele Oi Pra não atirar na perna Caralho, Knight Já deu, Knight Morró, Knight Tem outro chão Morreu, morreu Morreu, morreu Fui Morreu, morreu Morreu do passado, não é o seguinte Tem outro chão Tá nele mesmo Beleza, vai Passa, passa, passa Tô ligado Tem outro chão Tem que avançar? Avança A gente lá, tudo Ô porra A gente tá querendo conhecer o jogo Aí a gente tá meio isolado lá A gente queria pedir a permissão pra poder circular Então, olha só Vocês vão circular nesse andar com o guarda meu Porque eu não posso liberar vocês Porque você pode tá mentindo pra mim Entendi Não, mas nunca Então, olha só Vamos combinar o seguinte Eu vou considerar vocês como fora de jogo Vocês estão só assistindo Se em algum momento vocês estiverem numa negociação Eu vou levantar a mão e vou falar o que a gente combinou Fechado? Fechado Fala qualquer coisa, você fala que você combinou comigo Tá Combinei com o Knight Tá Combinei com o Knight A gente tá só assistindo A gente não está no meio do jogo Ó Guarda Pra não dar merda Tá Cadê eles? Porra Os caras fugiram Te deixaram sozinho Olha só Olha só Isso é o seguinte Eu quero Quero fogo nele lá Vai Tem um ali num tanque Tiraram ele Tiraram ele Calma aí Pode levantar Pode levantar Pode levantar Pode levantar Pode levantar Tem um cara onde agora? No cantinho ali né? Eu vou passar uma pra aqui né? Vai Aí não pode Pode esperar que tem Morreu, morreu, morreu Morreu Olha aqui ó Você vai pegar a maleta e vai sair correndo Não, não puxa ainda não Ela tem que passar Ela vai passar Você vai pegar a maleta e vai sair correndo Pra onde? Pra direita ou pra trás? Pra trás Você vai pegar e vai sair correndo Vem trazendo ela Arruma na cabeça Bota no chão 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 Não bate na cabeça Não bate na cabeça Não bate na cabeça A barba é verdadeira na boca Eu já vi Bota ela em pé Bota ela em pé Bota ela em pé Posso? Posso? Hã? Posso ou não posso? Pode voltar pra lá Posso ou não posso? Caruso, o jogo acabou, objetivo concluído, liberamos a refém e temos o dinheiro pra comprar muito refrigerante agora. Acabou, 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 acabou. Fala galera do canal, beleza, um bom jogo hoje aqui no estádio do Engenhão, espero que vocês tenham curtido e não esquece que o GSG9 está no Facebook, ele está no Twitter, no Instagram, no Periscope que você acompanha agora depois dos nossos jogos de transmissão ao vivo e também, óbvio, no YouTube. E eu queria agradecer muito ao Luiz, Luiz Sintra do Contractors, está aqui Luiz, obrigado, recebi o presente e ó, está no peito amigão Brasil-Portugal, tamo junto. Valeu. Yeah, GSG9 airsoft team, Merk in the competition, we're a family, the best around, quick and swift, you've never played airsoft like this. Brazil born, Brazil raised, Merk in the competition every day, GSG9 airsoft team, the best around, we're a family, yeah.